Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, Speed Coding de hoje, Nubank, vamos clonar aqui a interface da página inicial do Nubank, então daqui eu não vou aprofundar muito, eu vou literalmente fazer a interface da página inicial, os cards aqui, a saudação, até vou fazer aqui o hide, dá pra fazer, não é muito complicado, a gente nem vai precisar de pacote externo, porém eu não vou abrir aqui a configuração, vou fazer os cards aqui e vou fazer essa lista também aqui debaixo das opções, certo? No entanto, também não vou me, diferente do que eu fiz no Speed Code do Banco Inter, eu não vou me prender muito aos ícones, eu vou replicar as opções, mas eu não vou me prender aos ícones em si, beleza? Show, então vou começar aqui, vou liberar a musiquinha aí pra vocês e daqui a pouco a gente se fala, um abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto